É sensacional o que eles fazem aqui na Casa do Vinho. Olha que bárbara essa tábua de queijos. É tudo feito com muito carinho, viu? Muito gostoso, tudo muito fresquinho. Uma limpeza, uma higiene que é nota 10. Gente, é sim, eu acho que a melhor casa de São Paulo pra você comprar frios, pra você comprar antepassos, pra você comprar uma boa bebida, um uísque legal. A Casa do Vinho tem tudo que você possa imaginar. Tem lá no Brisa, tem segurança, como a gente já falou. E fica muito bem localizado aqui no Jardim. Bom, a gente já mostrou pra você ficar com água na boca. Fata a sua festa de queijos, de vinhos. Aqui eles vão fazer um orçamento bem legal pra vocês. E aproveita e já compra outras coisas que estão em promoção. Como, por exemplo, esse vinho que não pode faltar. Isso, o vinho alemão, livre, frau milch, garrafa azul, franzé. Você vai pagar na Casa do Vinho R$ 3,75. E já é um grande negócio, porque não tem ninguém com esse preço. Com a vantagem ainda de poder pagar com crédito caro e dar. Que bárbaro, gente. Olha, é uma boa sujeição de presente. Normalmente, normalmente as pessoas gostam muito. É uma delícia esse salato de biscoito de marquês. E vai estar R$ 5,80. R$ 5,80. É muito legal pra presentear e pra você ter na sua casa, tá? Muito legal. A gente vai mostrar. Mas enquanto a gente vai andando, você já vai sentindo o que você pode encontrar. Todas as pastas, as pastéis, são todas feitas aqui. Com uma qualidade impecável. Todas muito saborosas. Tem uma parte de geladeira onde você vai encontrar os melhores queijos frios. Também aquelas coisinhas que é bom a gente ter dentro de casa, tá? Fondi Bárbaro, o melhor do mundo tem aqui com preço fantástico. E o macarrão, como o Carlos estava falando. Esse macarrão é da onde? Esse macarrão é italiano. É o macarrão Buitoni. Ele é da Nestlé, tá? Então ele não precisa falar muito se é de qualidade ou não. Então ele é importado, é italiano. E a promoção na Casa do Vinho essa semana é o seguinte. Você vai levar dois pacotes de macarrão. Você vai escolher. Tem várias quantidades. Tem vários tipos diferentes, né? Você vai pagar R$3,50 pelos dois pacotes e ainda vai levar o molho. Bom, então você leva dois pacotes, ganha esse molho aqui e vai pagar R$3,50. Que é um mocinho gostoso de domingo que você vai ter, né? Aproveita, é uma delícia. Realmente é tudo muito caprichado. Vinha completa de chá, bolo inglês. Não falta absolutamente nada. Torradinha diferente. Venha conhecer. A Casa do Vinho tá te esperando. Endereço, Carlos. Rua Jerônimo da Veiga, número 446, no Jardim. O telefone é 853-0695. Aceitamos em tudo o credit card e diner. Olha, é uma maravilha. Venha você, com certeza, vai achar essa loja sensacional. Vai ser cliente número 1. Quem entra aqui, se apaixona e nunca mais deixa de comprar. Manobrista e segurança na porta, né? Não, é 10. Vocês estão de parabéns. Que capricho, Casa do Vinho.